Senhor Presidente, senhores vereadores que compõem a mesa diretora, senhores vereadores que compõem este Parlamento, cumprimentar o Renildo, que representou os conselhos tutelares, a dona Sueli da ONG Reis, o Marcos, que representou o movimento Barriga Verde, os vereadores mirins, a Mário, o Igor, a Graziele, cumprimentar os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, cumprimentar os representantes dos movimentos sociais que aqui fazem presente, cumprimentar os senhores e as senhoras que nos honram com audiências em seus lares. Senhor Presidente, queria cumprimentá-lo também, toda a mesa diretora, especialmente por ter permitido que estes movimentos aqui ocupassem a tribuna e V. Exª não tem feito diferente de todas as outras oportunidades. Parabéns, e este espaço, evidentemente, não é nosso espaço, tem que ser do povo. Eu queria ser diferente hoje, mas não dá para ser diferente. Eu já falei na sessão anterior sobre os movimentos sociais e eu acho que nós temos que continuar a falar sobre eles. E eu falo sobre os movimentos sociais com misto de orgulho e de emoção e também um misto de revolta. Emoção pela grandiosidade de um movimento que obriga os políticos a emitirem os primeiros sinais de que o Brasil vai mudar. E o misto de revolta, por ter participado de sete eleições onde imperou o massacre da corrupção, da opressão econômica, da opressão do Caixa 2, do uso da máquina pública, da compra de votos, e o que é triste, com a complacência de todos os eleitores que, sem tomar o cuidado de separar o joio do trigo, dizem abertamente, todos os políticos são corruptos. Isso é para desencargo de consciência, porque sabe que está votando num político corrupto. As manifestações já estão vitoriosas. Já são vitoriosas. Se nós parássemos hoje, já bastaria para demonstrar a força que o povo tem e que o povo disso nem sabe e agora que está tomando ciência. A redução do passe do transporte coletivo é uma demonstração para o Brasil inteiro de que o povo tem força. É o reflexo econômico. Mas eu queria falar do reflexo moral, do reflexo do combate à criminalidade, que foi o banho que as manifestações deram na derrubada da PEC 37. E a derrubada da PEC 37, aquela que queria tirar os poderes do Ministério Público, dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, para investigar a corrupção, para investigar a criminalidade, é uma vitória do povo brasileiro contra a corrupção. Representa o reconhecimento dos brasileiros ao trabalho dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal. No combate do crime do colarinho branco, no combate do crime à sonegação, no combate do crime ao meio ambiente, aos crimes contra os direitos difusos, coletivos e individuais homogênticos e também os individuais. Tapete negro. Tapete negro também. Bem, imagine se não fosse o Ministério Público, não teria tapete negro, me desculpe a sinceridade, porque quem ia investigar o tapete negro, estaria sido nomeado pelo governador e não teria independência e liberdade. Ainda não fizeram. Liberdade. Não estou questionando se seria bom ou ruim. Estou dizendo que não teria independência que o Ministério Público tem. Então, a derrubada da PEC representa a vitória da democracia, a vitória das ruas, a vitória dos manifestantes, a vitória de vocês. Porque se ficasse sem vocês, há dois meses atrás, nós iríamos perder por 300 votos contra o combate à corrupção. A derrubada da PEC, que foi um banho, 430 a favor, é obra de vocês. O Ministério Público se sentiu impotente diante da manifestação refratária da maioria dos congressistas em votar contra a PEC 37, que tirava os poderes do Ministério Público. Mas eu queria, como fiz na outra oportunidade, dar algumas sugestões a vocês. Faço isso não como vereador, faço isso como cidadão. Defender o Hospital Santo Antônio, onde tem salvado várias vidas, a nossa saúde, não faz mais por culpa nossa, por culpa dos políticos, que não fizemos a nossa parte. E continuar esse movimento. Continuar esse movimento. Porque ninguém pode se iludir que com os protestos nós vamos transformar o Brasil cultural e moralmente da noite para o dia. O trabalho de vocês é muito grande e tem que continuar com toda a certeza. Outra coisa que eu queria sugerir, quando vocês terminaram esse trabalho bonito, quando nós políticos criarmos vergonha, quando nós criarmos vergonha, me incluo entre os políticos, para combater a sonegação. A sonegação, gente, de cada R$ 3,00 que eu pago, que você paga quando compra alguma coisa, um é sonegado. Ou seja, eu pago e quem recebe o meu imposto não passa para frente. O outro, os corruptos robam. Só volta para nós R$ 1,00. É muito pouco. A sonegação é crime. É enriquecimento ilícito. É concorrência desleal. Quem sonega não vende mais barato. Quem sonega não vende mais barato. Assinar a documentação da Lugel, que chama a Câmara do Instituto Agressão. Por favor, vamos respeitar o tempo do vereador. Vamos recompor um minuto ao vereador. Vamos respeitar o tempo do vereador. No final da fala dele, aí vocês aplaudem. Essa sonegação, como eu estou dizendo, é crime, é concorrência desleal, é enriquecimento ilícito, é lesão aos cofres públicos e é lesão ao meu consumidor, que eu não tenho o hospital, a creche, a escola, a infraestrutura que eu teria se não tivesse corrupção. E a corrupção começa com o Caixa 2. Não se iludam. A corrupção que vocês combatem e que tem que continuar combatendo começa com o Caixa 2. Aí fala-se reforma política. Não precisa reforma política, tem que ter reforma tributária. Aí é onde todos pagarão menos e não haverá sonegação. Não havendo sonegação, vai acabar com o político corrupto. Porque atrás de um político corrupto tem sempre um empresário corrupto, sonegador do imposto que você paga para fazer corrupção. E se não tiver corrupção, se não tiver corrupção, vai sobrar dinheiro para a educação e vai sobrar dinheiro por aquilo que vocês estão lutando e que merecem, com toda a certeza. Sugiro... Por favor, silêncio. Sugiro para vocês, vocês, numa pesquisa, vocês disseram que não se sente representado pelos partidos políticos. Acho correto. É difícil escolher o pior, o melhor deles. Não tem? Eu faço parte de um e reconheço isso. Então vamos colocar nas propostas de vocês a solidariedade do partido político. Partido que tem um político corrupto vai responder junto com ele porque ele que escolheu e que deu espaço para esse político. Acho que você deveria incluir na pauta de vocês a solidariedade, a responsabilidade solidária do partido político. E sugiro, por fim, gente, é importante. Olha só o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que eu sou trigo e eu não estou acusando ninguém de ser joio. Eu só queria que vocês separassem o joio do trigo. Se vocês disserem para mim, na próxima eleição, se eu for candidato, que eu sou joio, eu vou ficar satisfeito. Mas é isso que eu quero, que separe o joio do trigo. É importante que as manifestações de vocês não se unam aos corruptos na época da eleição, através do voto. É o voto que vai dar força para vocês. Vocês têm que continuar até a eleição para tirar os corruptos através do voto, gente. Eles vão ficar quietinhos. Eles vão dizer que vocês têm razão esperando pela reeleição. A força de vocês está no voto. Senhor presidente, eu tinha mais... Cortaram o meu tempo aí? Eu tinha mais um tempinho? Já foi. Já foi. Por favor. Por favor. Por favor. Só mais 30 segundos. Por favor, Ademar. 30 segundos para a Vossa Excelência concluir. O tempo é determinado pelo regimento. Anotei aqui o que o Marcos disse. A reforma vai vir de baixo para cima. Nós não queremos reforma de gabinete, reforma de cima para baixo. Aí vocês são responsáveis. Parabéns para vocês. Continue lutando. Aqui nessa casa vocês vão ter o apoio nosso com toda certeza. E queria pedir a Deus que continuasse iluminando vocês, que continuasse iluminando nós, que continuasse iluminando o povo brasileiro e que iluminasse principalmente os políticos para que eles tenham vergonha na cara e nos dê mais cidadania e mais justiça social.